E é assim que você faz para compartilhar a localização no WhatsApp. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o aplicativo aberto na tela inicial. Então, aqui na tela inicial, você procura aí pela conversa que você quer enviar e a sua localização. Então, se não estiver aparecendo aqui, você pode clicar aqui na lupa também e pesquisar aqui pelo nome do contato, né? Ou digitar aí também o número da pessoa aí. Então, ao localizar aí, você vai clicar sobre o contato, né? Sobre a conversa. Agora, aqui com a conversa aberta, você vai selecionar aqui esse ícone de clipe. Está localizado aqui do lado direito, aqui na barra de digitação, que está na parte de baixo da tela. Então, eu selecionei o ícone de clipe, abriu essa aba na parte de baixo. Agora, você vai clicar aqui em localização. Então, selecionou localização. Em alguns segundos aqui, vai ser carregada a minha localização. Então, aqui, né? Já mostra aí a minha localização. Aqui está a precisão, né? Mostra a precisão também. Então, você clica aqui sobre o botão localização atual. Vou clicar para você ver. A minha localização foi enviada aqui na conversa. Basta a pessoa clicar aí que ela consegue visualizar o local onde eu me encontro.